Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Tudo bem? Tudo na paz? Olha eu aqui, Johnny, novamente. E eu estou com um novo vídeo, vim trazer um lançamento de O Boticário, um lançamento de um perfume feminino. Mês passado, né, eu trouxe a resenha do Malbec Bleu. E então esse mês, nesse ciclo agora que tá se iniciando, né, eu venho aqui trazer pra vocês a resenha do novo Florata Simple Love. Eita só! Bom, mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito em uma perfumes, inscreva-se e já clica no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba Johnny Togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteio de perfumes por lá. Então, bora falar dessa maravilha aqui, desse perfume que é o Florada, Florada, Florada Simple Love. Bom, gente, eu vou mostrar, vou fazer uma resenha um pouco mais diferente, vou mostrar primeiro a apresentação dele. Ele vem, nessa apresentaçãozinha aqui, ele tem uma coloração, sabe, um branco um pouquinho mais, eu diria, encardido. Uma coisa, sei lá, eu não sei falar qual tonalidade de branco é esse, mas ele é um branco, talvez areia, um branco neve, um branco, sei lá, um branco com toque. E essa cor, coloração branca, ela bate um pouquinho com essa cor dourada, então é um branco com uma leve nuance dourada. Vou falar assim, porque daqui a pouco o povo vai falar que é branco rosê. Tudo que tem dourado agora é rosê já. Ai, gente, mas sem zoeira. Então ele vem com esse nome aqui, Florada Simple Love na frente. Desde quando o Boticário mudou os frascos em 2017, né, com o lançamento de Flores Secretas, eu acho que esse aqui é o frasquinho até mais bonitinho, gostei. Eu acho que o nome Simple Love combina por demais com ele, porque esse perfume, ele traz sim uma simplicidade, mas ao mesmo tempo com elegância. Eu falo que esse perfume, ele não se parece com o perfume da Chanel, tá, mas ele traz um pouco daquele briefing, né, aquele briefing estilo Chanel, sabe, de menos é mais. Aquela coisa assim que, às vezes, algo um pouco mais clean, mais limpo, mais enxuto, mais minimalista, é até mais sofisticado. E eu digo pra vocês, de todos esses Floratas, com esse frasquinho aqui, ele é o Florata mais sofisticado e elegante, na minha opinião, tá? Eu achava que era o Gold, eu achava o Gold mais, assim, sofisticado. Tem muita gente que detesta o Gold, mas mesmo assim, eu achava ele o mais elegante. Hoje, eu acho que é esse daqui, é o Simple Love mais elegante, tá? Então, ele vem desse jeito, nessa forma aqui, tá? Então, desse jeito, a apresentação. A tampinha dele é assim, bem do jeito da tampinha mesmo, dos perfumes Florata, do Boticário e tal, né? Assim, o borrifador. Ele borrifa bem legal, vou borrifar aqui em cima. Tá vendo? Cheiro dele, eu vou falar daqui a pouco. Nossa, eu gostei desse cheiro. Ai, eu vou falar pra vocês o porquê que eu gostei desse cheiro, mas antes eu vou mostrar a caixinha, como eu disse, vou mostrar a apresentação primeiro. Ele vem assim. Aquela coisa típica das caixinhas do Florata, tá? Sem muita coisa diferente, né? Como sempre, a minha birra com o Boticário, de não colocar um cartucho aqui dentro. Então, eu gosto. Então, tá dizendo aqui, ó. Simple Love, diga assim, a simplicidade do amor. Ele veio com isso. Esse perfume, ele veio com minimalismo, mas ao mesmo tempo sofisticação, elegante, rico, né? Porque o amor é isso. O amor, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é rico, né? Então, é desse jeito. E aqui vem o briefing do perfume, né? Que diz assim, ó. Florata Simple Love acredita que o amor é simples. Eu também acredito. A gente que acaba complicando. Fazer o quê? Por isso, inspirou-se na simplicidade e delicadeza do Muguet, que é o Lírio dos Vales, né? Que, associado à floralidade e à personalidade de Florata, entrega uma fragrância delicada e marcante. Marcante, não. Delicada, sim. Eu diria delicada, minimalista, mas não sem graça, tá? Um verdadeiro convite para dizer sim aos momentos de intimidade, à beleza do dia a dia, aos olhares de cumplicidade, aos gestos de carinho. Florata Simple Love, diga sim à simplicidade do amor. Então, esse perfume, gente, eu diria que ele é, de certa forma, sofisticado, elegante. Ele é um chipre moderno, um chipre floral moderno. Para resumir esse perfume, assim, de uma forma bem fácil para vocês entenderem o cheiro dele, eu diria que ele é mais ou menos assim. Pega o Una Artisan da Natura, né? E dá uma suavizada, uma suavizada no Luna Artisan, sabe? Com aquela coisa da rosa. Sabe aquele DNA chipre moderno que os perfumes têm? Que trazem a groselha negra, né? A cassis, né? O cassis e tal. Com um toque de musgo de carvalho barra patchouli, que é isso, basicamente. E com um toque mais cítrico, uma bergamotinha na saída, sabe? Uma rosinha ali no corpo e um leve toque de âmbar, sabe? Bem nesse DNA que a galera já conhece, entendeu? Então, pega todo esse DNA dessas notas que eu falei do Una Artisan e dá uma suavizada aí em uns 70%, mais ou menos assim. E adiciona flores brancas, esse Muguê. Gente, o Muguê, o Lírio dos Vales, ele é muito gostoso. A Dior adora colocar Lírio dos Vales nos perfumes deles. Tanto que, por muitos anos, o DNA, né, dos perfumes da Dior era muita coisa, assim, de musgo de carvalho com Muguê, né? Com Lírio dos Vales. Então, esse perfume, de certa forma, tem aquela coisa... Eu não tô confarando, tá, gente, aos perfumes da Chanel. Deixar bem claro, que às vezes tem gente que não entende o que a gente fala. Ele tem essa coisa, essa simplicidade e sofisticação estilo Chanel. E ele tem aqui meio que esse DNAzinho de uns perfumes de outrora da Dior, aquela coisa musgo de carvalho, patchouli e o Muguê. Vocês me entendem? Então, tem uma coisa aqui. Então, você sente, você vê, percebe essa sofisticação, essa elegância com simplicidade. É como se ele tivesse umas outras notas florais brancas no fundo, lá no fundinho, como se fosse aí uma nota de jasmin, como uma flor de laranjeira, sabe? Ele, como se tivesse um fundinho amadeirado com um sândalo, que traz, de certa forma, uma cremosidade pra esse perfume. E, galera... Olha, nessa saída você sente um floral luminoso. Sabe aquelas coisas que lembram frutas amarelas, como se fosse uma tangerina, sabe? Uma coisa tangerina, clementina. E com um toque de pera, aquela pera bem madurinha. Você sente uma coisa bem desse jeito. misturando aí com essas notas que eu falei no estilo do Una Artisan, porém mais suavizado pra acompanhar. Porque o Una Artisan não é um perfume versátil. E esse perfume é, de certa forma, um perfume versátil. E uma coisa que eu gosto muito é que lá no fundo, bem no fundinho, você sente um toque de baunilha com almisca. Sabe? Meio que uma baunilha almiscarada. Mas não é aquela baunilha cremosa, não é aquela baunilha gourmand. É aquela baunilha um pouquinho mais balsâmica. Então esse perfume é assim. Ele traz essa vibe de coisas brancas, flores brancas. E essa coisa luminosa que traz essa coloração dourada. Que vem essa coisa como do âmbar, de frutas amarelas. Mais ou menos assim é o que eu pego nesse perfume. E ele é muito gostoso. Eu tive um grande dilema com ele. Porque, gente, eu me lembro que a primeira vez que eu passei esse perfume, eu passei e eu senti ele exalando de uma forma legal. E depois ficando já mais rente à pele. Na segunda vez que eu passei ele, eu falei, ah, como ele é um perfume mais inofensivo, eu vou testar como ele fica na academia, né? Na época a academia tava abrindo, né? Antes de começar essas coisas agora de novo. Ah, meu Deus. Então, eu passei ele pra ir pra malhar. E com a quentura da minha pele, esse perfume exalou de uma certa forma que eu não esperava que ele exalava. Então dá pra notar que conforme a pele da pessoa fica mais quente, ele exala mais. Aí você fala, Johnny, sim, todo perfume, quando a pele esquenta, exala mais. Sim, eu sei disso. Mas esse aqui exalou de uma forma que foi acima do normal na hora. E foi mais ou menos assim. E eu fiquei até impressionado com isso. E quando eu uso ele, que a pele tá mais fria, que eu não tô fazendo nenhum tipo de esforço, ele já fica mais suavizado. Então parece que ele intensifica até mais da média quando a pele esquenta, sabe? Eu acho que quando a pessoa tá namorando e começa a pele esquentar, eu acho que ele, sabe, ele começa a exalar mais. Eu acho que proposital o Boticário tenha feito isso. Eu gosto muito desse toque cítrico ácido da saída. Ele é um perfume, gente, que ele beira o zero açúcar. Então quem gosta daqueles floratas mais docinhos, que estavam sendo fabricados, tipo o Red, né? Tipo o... eu acho que é o Love Flower, que fala que é o Rosinha, a cerejeira em flor... É, florata cerejeira em flor, que é mais docinho, sabe? Ou flores secretas. Esse daqui, gente, eu acho que ele beira... ele beira o zero açúcar. O que traz um leve toque adocicado aqui são as flores. Você sente o adocicado natural das flores, mas ele não é um perfume doce, tá? Relativamente ele não é um perfume doce. Então eu creio que muitas mulheres que não gostam de perfumes doces tendem a gostar desse perfume aqui, tá, gente? Desse florata Simple Love. E, olha, eu vou falar pra vocês que quando eu passo ele, em média, ele exala legal, de uma forma até moderada, uma hora e meia pra duas horas. E a fixação desse perfume foi muito doida. Eu tava até comentando esses dias na live que tem dia que eu passo esse perfume, ele fixa tipo seis horas na minha pele. E tem dia que eu passo ele, ele fixa três. Então eu acho que é de acordo com o calor da minha pele. Parece que quanto mais minha pele recebe um calor, parece que ele acaba, sabe, sobressaindo mais. E conforme vai ficando um pouco, ela parece que vai sumindo. Mas eu acho engraçado que no frio o perfume tende a fixar mais, né? E, sei lá, ele fica um pouco bem mais chindo, acaba às vezes sumindo as três horas, mais ou menos. Mas de uma média, eu diria que ele, na minha pele, fixa algo entre quatro e cinco horas, na maioria das vezes. E pode ser que na sua pele fixa menos do que isso, ou mais do que isso. Vai ter gente que vai falar água de chuchu. Ai, o Boticário lançando outro florata água de chuchu. Gente, falar um recado pra galera desencanar. Florata, todas as vezes que vocês verem um perfume chamado Florata, vai ser, abre aspas, água de chuchu. Algumas, você pode até não considerar alguns, água de chuchu, também que eu não considero. Mas a linha Florata é a linha água de chuchu de o Boticário, entendeu? Por que? Nem todos os perfumes têm que serem marcantes. Por exemplo, a minha irmã. A minha irmã não gosta de perfume forte. Minha irmã gosta de se sentir perfumada, mas com perfumes mais suaves. E ela adora essa linha Florata. É o estilo de perfume que ela gosta. Ela não gosta. E também não é todo dia que todo mundo quer, né? Enfiar um perfume no nariz da pessoa, né? Que tá perto de você. Então, eu gosto da linha Florata e eu acho que ela é necessária. E por conta disso, por conta da delicadeza. A linha Florata é uma linha mais delicada. Tanto que eu falo que o Fleur Supreme foge a regra. Não deveria nem ser um Florata. Então, gente, quem... Porque o povo, sempre o Boticário vai lançar um Florata e já fica esperando um Florata bombástico, 20 horas de fixação e não. Não vai ser assim, tá? Então, eu já falo pra galera, desencana. Quando você vê um Florata, saiba que ele vai ser um água de chuchu ou ele vai beirar uma água de chuchu, porque essa é a proposta da linha. A linha Florata é uma linha pra ser utilizada no dia a dia. A ocasião pra esse perfume usar no dia a dia. Ele é muito bom. Sabe quando você quer um perfume um pouquinho mais suave, mais suave, mais sofisticado pra usar no dia a dia? Ele é assim, um perfume mais sofisticado pra se usar no dia a dia. Então, assim, pra mim, esse perfume foi aprovado. É claro que eu gostaria que ele cravasse sempre as 6 horas na minha pele, sabe? Eu queria. Mas não é sempre assim. Mas quando eu comprei esse perfume, quando eu testei ele, eu já sabia que Florata é assim. Então, eu não vou ficar choramingando, mimimizando, igual muitas pessoas fazem direto. Eu não tô defendendo o Boticário, não tô defendendo a marca, porque o Boticário tem muitos erros. Mas é porque é a mesma ladainha de sempre. Cansa, cansa. Todo Florata que é lançado, o povo... Ai, gente, ai, chuchu. Sim, água de chuchu. Sabe? Tipo assim, descobriu o Brasil. Gente, só tô falando isso aqui, né? Não é um desabafo, não. É porque todo mundo sabe que Florata é assim, tá? Então, você que quer um perfume sofisticado, elegante, pro dia a dia, é um perfume que vai agradar muito um público de 30 anos pra cima. Mas se você gostar do cheiro, sinta-se à vontade pra usá-lo. Eu super recomendo. Gente, vocês têm que conhecer esse Florata. Não tô falando pra ninguém comprar. Não tô aqui pra vender perfume, não. Mas tô falando conheça pra ver, vai que te agrade, vai que você goste, vai que seja o que você está esperando aqui, né? No Simple Love Florata. Então, galera, é isso aí. Essa resenha ficou longa demais. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.